Galera, pessoal que acompanha Multibancos aí no YouTube, ó Vamos fazer o vídeo aqui de um amigo nosso aqui, ó Fizemos o carro dele, é um Celtinha A gente colocou nele, é um Celtinha Spirit A gente colocou os bancos do Agile Bancos em couro Do Agile já no modelo novo, galera Vem dar uma olhada aqui pra vocês verem como é que ficou Pra quem tem um Celta, assim os bancos são os melhores que tem Ó pessoal, bancos em couro, tá Top o banco Vou mostrar pra vocês como é que ficou Aqui, ó Espaço do carro, galera Suave, ó Movimentação no trilho suave Bancos nave no carrinho Esse banco é legal porque é o seguinte Ele Movimentação normal Você levanta o banco, certo? O banco fica pra poder passar E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha, mostra lá O banco, o Celta não faz isso, mas agora ele faz Tá vendo, ó O banco reclina o encosto Então, se precisar carregar alguma coisa no porta-mala Show de bola, galera Tem regulagem, encostou o banco ali, travou o banco do passageiro aqui, ó Com regulagem, movimentação suave E é isso aí, galera Mais um serviço realizado aí pela Multibanko E aqui, ó Mostrar o parceiro aqui, ó O irmão nosso aqui, ó Perfeito Carre dele Fala aí Ficou bom? Tio Flores Prazer Perfeito Trabalha com o Flor aqui, ó Ficou ótimo Vamos fazer uma página pra ele aí Obrigado, hein Segue eu que vou estar sempre presente Valeu, galera Até mais Tio Flores